O encontro acabou em discussão Seu cliente é um covarde Seu cliente é um covarde Seu cliente é um covarde Porque ele não só bateu na minha filha Como ele está Se eximita a responsabilidade Se vinha aqui na delegacia Seu cliente é um covarde Seu cliente é um covarde Agora eu quero deixar registrado Seu cliente é um covarde Ele só bate mulher Entendeu? Seu cliente é um covarde Na sala do delegado Responsável pelo caso Francisco Quirino Nova discussão Antes de receber a cópia do inquérito A cópia é um covarde do sal E a cópia das imagens As imagens não estão disponibilizadas na internet As imagens originais Inclusive tabuagem de toda a madrugada do dia E de todos os ambientes As imagens foram solicitadas Mas o pai dela Dizendo que ele teve acesso às imagens Ele teve acesso às imagens As imagens foram solicitadas Mas também no ofício 676 Até agora não está nos áudios 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 Então essas Um Depois eu falo Dois As cópias dos áudios foram levadas ao senhor No dia 21 de outubro Junto com a intimação 21 de outubro? 21 de outubro 21 de outubro Às 16h40 Junto com a intimação O senhor viu a cópia do envelope Eu não vi a cópia Eu vi o envelope No envelope Todas as cópias tem Mas não me foi entregue Não foi entregue Ela não aceitou Eu não aceitei Essa é a intimação Juntamente com a cópia do pessoal Por que eu não aceitei O senhor sabe? Você pode fazer Se o senhor me dá uma oportunidade de falar Você não pediu a gente Você não pediu a gente A cópia agora? Exato, exato Você não pediu a gente A cópia é pronto Então você vai explicar? Pronto A cópia foi junto Com o ofício Também do ofício 723 E a intimação Para o seu cliente O senhor disse Que estaria aqui em Brasília Certo? E não E não Iria receber A intimação Nem Olhou nem sequer A cópia do envelope Eu não olhei não Eu pedi para que deixasse O policial disse A ordem da delegada É só entregar o inquérito Se você assinar a intimação Mas eu não vou assinar a intimação Para o dia 27 Se eu não estaria aqui no dia 27 E ficionei nesse sentido Ele está aqui hoje Eu estou aqui hoje É a prova da cópia O senhor não está aqui no dia 27 Pronto Mas eu estou aqui no mar Que era a cópia Eu peço ao senhor Baste seu público É só isso O senhor não está na sua A aula Você não está na sua Na cara da pessoa Tem que fazer Não, 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 não No exercício Baste São cópias Não, não, não Não, não O senhor tentou falar Não, mas o senhor Não, não tem coisa Eu não estou falando Não, não, não O senhor Eu recebi o senhor Na minha sala O maior é do café Eu entrei aqui Com o maior do café Ele está brincando com a polícia Ele está brincando com a sociedade Ele está brincando com todas as pessoas Se esse rapaz Acha que ele vai ficar impune Mais uma vez Dos crimes e delitos Que ele tem cometido Contra a mulher Ele está muito enganado Eu estarei vigilante Horas após este encontro Aconteceu na delegacia especial De atendimento A mulher A Deã O primeiro depoimento De Romulo Lemos No ano Romulo Lemos Do nascimento De 22 anos Chegou a Deã Por volta das 3 e meia da tarde Cerca de uma hora depois Já havia terminado o depoimento O comerciante se negou A prestar qualquer informação Ao delegado Francisco Quirino Quando os autos Do inquérito Foram remetidos Para a justiça E eventualmente Aliás Segundo uma portaria Aqui do tribunal Esses autos Vão ser remetidos Diretamente Para o Ministério Público O Ministério Público Vai analisar Vai ver As providências Que vai tomar E vai Se entender Que há um crime E vai oferecer a denúncia Então quando esses autos Tiver à disposição Da justiça Já com a eventual denúncia E eu tiver acesso a ele Aí sim Aí o Romulo vai se pronunciar Mas até lá não Até porque eu entendo Pelas cópias Que me foram fornecidas Eu entendo que alguns documentos Foram suprimidos Durvaldo Barandas Advogado de defesa Alegou que as imagens Veiculadas pela mídia Até agora São editadas E que segundo Romulo Rana foi quem teria Partido em direção Ao comerciante E o agarrado Pela gola da blusa As imagens Cedidas pela boate Na íntegra Chegaram às mãos Do delegado Pouco depois Do depoimento Mas para Francisco Quirino Não há dúvidas De que a agressão De Romulo Foi de natureza grave Uma imagem é uma só Não tem adulteração De nada Não houve edição De nada As imagens Fornecidas Para toda Imprensa Nacional Para todo canto Não houve edição De nada Passavam das 5 horas Da tarde Quando Romulo Deixou a delegacia Na companhia Do advogado De cabeça baixa O comerciante Não falou com a imprensa Ele chegou Pegou no braço dela Pediu para dar um beijo Ela disse Eu não lhe conheço Me solte Aí ele disse Não, não vou lhe soltar não Aí soltou um palavrão Para ela Aí ela disse Não, por que você Traz isso comigo Que eu não lhe conheço Aí ele saiu De perto dela Ele não tinha bebido Estava lúcido Como estava lúcido Agora aqui chorando Dizendo Perdi minha vida Se você perdeu Porque eu sei que Você estava lúcido Nem bebido Você estava Qual a intenção dele Quebrar o braço dela? Eu disse Tudo o que você fez De começo ao fim Foi intencional E ele? Ele disse Não, não foi intencional Foi intencional Até correr Pelo corredor Você está trabalhando Você tem alguém Atrás de você Depois que o caso Rana estourou E ganhou repercussão Nacional Diversas outras mulheres Denunciaram Romulo Ao todo oito Algumas Já foram ouvidas O delegado Vai remeter o processo A justiça Nesta sexta-feira E se o juiz Achar necessário Todas as vítimas Do comerciante Deverão ser ouvidas Vamos enviar os autos Para o fórum Se houver diligência A gente vai tentar Concluir Porque houve tanta Tanta procreta Proscretação Por parte do Advogado Que não houve Prazo Para a gente Concluir esse inquérito Por fim De todas as pessoas Olha Pegou Com as duas mãos E tirou A mão dela Foi quando Ela caiu Quando ela caiu Ele viu Que ela caiu E quando ele percebeu Vinha um amigo dela Uma pessoa Que se encontrava Com ela Em direção a ele E essa pessoa Que vinha Era uma pessoa Alta Grande Forte E ele Tem uma estatura De mediana A pra baixo Ele pegou Foi embora Olha O advogado Tá fazendo O seu papel Defendendo O seu cliente Você viu Essa reportagem Que ele falou Foi no dia 4 de outubro Logo após Toda a confusão Agora já vem Com a história De Romulo Com várias versões De que a fita De vídeo mostrada Na imprensa Principalmente aqui No Patrulha Que a gente não vai sossegar Foi editada Ou seja Foi manipulada Algumas coisas Foram cortadas Que não tem A imagem foi montada E não é isso Que a gente vê Presta atenção aí Quando ela Ela só agrediu Romulo Depois que foi Agredida por ele Depois que ele tinha Chegado Depois que ele tinha Pego com força No seu braço Foi com ela Se defender Pra não ser agarrada E beijada Por Romulo Que ela resolveu Na verdade Que ela resolveu Jogar o líquido De refrigerante Um copo de refrigerante No rosto de Romulo E como o doutor Francisco Quirino Advogado Falou Delegado Olha aí Foi intencional Ele saiu correndo No corredor Olhando pra trás Ver se vinha alguém O Romulo diz Que não foi intencional Que perdeu a vida Perdeu a sua vida Você perdeu a sua vida E deixou A vida De mais Sete mulheres Fora A Rana Diógenes Deixou a vida De mais sete mulheres De uma forma Que agora Elas estão Abrindo a boca Colocando a boca No trobone Pra mostrar Realmente Quem de fato Você é Não mostrou O rosto Pra imprensa De forma alguma Dizendo que tinha perdido A sua vida Chorando Feito Um coitadinho Um coitadinho Tava de boné Porque pintou o cabelo Não sai mais de casa Como disse O senhor Kennedy Ediógenes O pai da Estudante Da universitária Rana É Macho Pra bater em mulher Agora Pra ir Pra o depoimento Ficou Protelando 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 Até que Depois da terceira vez Foi E não disse Coisa Com coisa Coisa Com coisa Oito Mulheres Oito vítimas De Rômulo Lemos Que já apareceram Depois que a gente Começou a mostrar aqui As imagens são essas Correndo no corredor Olha aí Olha aí O Valentão Correndo no corredor Paga agora Pra sair As cantas Continua Solto Solto Preso Dentro de casa Com medo de sair Com medo de sair Segundo o que ele falou Para o delegado E o doutor Francisco Quirino Eu vou falar um negócio Para o senhor Parabéns pelo trabalho Mas o senhor tem que ser Mais duro Porque o advogado Faltou que está o dedo Na sua cara Faltou que está o dedo Na sua cara Na frente da imprensa E outra coisa O advogado De Rômulo Deixa eu dizer uma coisa Aqui para o senhor Está no patrão dele Defender Mas quando for falar Com a imprensa Ou com alguém Tira o óculos escuro Para mim O camarada que usa Um óculos escuro Dentro de uma sala Como estúdio Como escritório Para falar com alguém É porque não tem coragem De olhar nos olhos Desconse Ouquiera Inter Nor utilizou Faltou Feat success Feat